Bom dia Brasil, boa tarde Drag Race Itália Cara lavada, água e sabão Só usando meu batonzinho, tô de cabana Obviamente como meus óculos Rupaula Drag Race, corre menina Rupaula Drag Race, que é a melhor, a melhor vivenção Itália Olá amores, como vocês estão? E quando eu descobri que ia ter Drag Race Itália Eu falei, é a oportunidade de eu fazer uma montaria de bambolistar Vamos combinar, pra falar sobre o que? Drag Race Itália Bonasera gatuxa, bonasera Ela não é italiana, se vocês não sabem A bambolistar é uma atriz pornô, uma travesti Atriz pornô muito famosa na Itália Enfim, tem vários memes Com certeza vocês já viram alguma coisa da bambolistar Ela tem esse doguinho fofo assim Aqui no peitinho Inclusive tô com visitas aqui Que são cachorrinhos da mesma raça que a dela Meu bichinho, sou bravo Sou bravo que não vai ter como fazer Botar aqui nem um sonho, né? Tirar uma foto? Talvez Vamos ver se vai rolar ou não Porque Dona Rupala, meu amor Não cansa de encher os bolsos dela de aqué E tá espalhando Drag Race para o mundo, né? Uma pena que a gente fica nessa nuvem de fumaça Vai ter Brasil, não vai ter Brasil Vai ter Brasil, não vai ter Brasil Vai ser churro, vai ser esboço E no final não tem nada, né? Ah, tudo tem, né, gente? Laborando Tá bem, né? E se vocês gostam de vídeo como esse Já vai deixando seu like Comenta, compartilha Fala o que vocês estão achando O que vocês acharam desse casting Que a gente vai ver juntinhos A partir de agora Então vem comigo Vamos começar pela apresentadora Da versão italiana do reality Que é a Priscila Priscila Drag Eu achei a Priscila Drag bem bonita Ela tem uma carona, né? Cara de cavalo Mas a maquiagem é bonita Bem bonita O cabelo tá bonito Elas são bem over the top, né? Eu gosto disso Mas assim, o over the top Existe um linear, né? Entre ser incrível De over the top Uau! Essa produção ficou demais Ou de ser demais, né? Tipo, too much Exagerando Porque aí beira pra um cafona Eu... Calma aí Não vou falar nada ainda não Vamos ver Mas pelo que eu dei uma... Acho que é mais pra essa vibe Mas eu gostei muito desse look dela Não consegui ver aqui foto do look completo Mas com certeza ela tá com salto, né? Não é bota Um corset todo trabalhado Cinto Eu gosto Tá bem bonito Colarzão poderoso A maquiagem, como eu falei Super bonita Bem polida Lembra até o estilo da minha maquiagem, né? Vamos combinar Lembra bastante Só que ela tem um maxilar aqui Bem marcado Se fosse ela, dava uma quebradinha aqui Só pra deixar o rosto mais arredondado Perfeita Gostei muito, viu? Da apresentadora Vamos ver como é que ela se sai aí À frente do Deg Race Itália Mas ela não vai tá sozinha, né? Tem os jurados Que são Chiara Francine Eu não sei que Chiara Francine é Essa cantora que ela é Não pesquisei nada, gente A gente vai só ver look mesmo E é sobre isso Mas ela é bem bonita Bem bonita Essa mulher Gostei muito dela Chique, bonita e elegante Nunca pensei Tá, meu amor Maravilhosa A manga dela É uma coisa bem Victory Hope, né? Com pedraria Essa coisa meio bizantina Eu amei esse espartilho dela Que é de metal, né? Lacrou no look Gostei Podia tá com o cabeção desfiado Ter um volume maior Podia Mas não tava, né? Sobre isso E também vai ter um boy aqui Que é o Tom Massor Zor Diri, diri, diri Ai, gente Que nome difícil Tom Massor Vamos ver quem é? Não sabemos Mas ele parece um O Ben Affle Mais antigamente Quando era mais jovem Gostei do terno dele Um terno diferente Um terno bem Alarro Paul, né? Vamos combinar? De coraçãozinhos Preto Amei Fofinho Fofinho Curtiu o look dele E agora sim Chegou a hora De conhecer As participantes Do Drag Race Itália E Já vou falando pra vocês Não tem foto do look completo Tá tudo cortado Do joelho pra cima Então a gente vai comentar O que tem É sobre isso E começamos com Ava Rangar Vamos ver É, gostei do cabelo Bonito Mas eu já fiz ele assim também Esse tipo de cabelo Mais juntinho aqui Depois eu entendi Que tinha que desfiar um pouco Aqui na lateral Pra ele dar uma Crescida no todo E é isso que ficou faltando No cabelo dela Só De resto tá bem bonito A maquiagem Tá bonita Mas eu fico meio assim Com essa coisa De um olho monocromático Sabe Tipo de uma cor só Inteira Dá pra fazer até Um olho monocromático Com degradê Da mesma cor Né Uma coisa assim Chapadona Não sei se me agrada muito Não gosto desse formato Da boca dela Uma boca meio caída Pra baixo Não gosto Acho meio esquisito O look Tá bonito Mas uma senhora de igreja Né Lady Church Nada demais Né Ai Não gostei não Gente Não gostei não Achei que tá muito básico Pra você se apresentar Assim Boom Eu falei que elas eram Todas exageradas Agora eu já tô reclamando Da primeira Que é básica Tá chuchada Essa tá chuchada Tá muito básica esse look Uma secretária de futuro Não gosto Vou fazer uma coisa de terra Não tenho que fazer Igual aquela que fez Lá do Drag Race Ai gente Como era o nome dela Não vou lembrar Uma que parecia a Tucci Assim de óculos Ela fazia uns terrinhos lindos Esse aqui De basic Next one Divinity Divinity Ó Essa é a minha família Divinity Unha e unha postiça Louca Eu gostei dela Eu gostei Eu gosto dessa manga Buffante Né Pra cima Uma coisa Very Very Se minha memória Já é ruim Ou já tá péssima Que eu tô lembrando De um nome de ninguém Aquele estilista Que eu gosto Gente Abram Linc Eu soube de Abram Linc Mas não é Abram Linc Ai Vou botar aqui pra vocês O nome dele e tal Mas ele faz sempre Umas ombreiras assim Eu gosto muito O que eu achei estranho Foi essa manga dela Que é longa Eu não sei longa Até onde né Se é longa Tipo uma capa Eu achei meio estranho isso E eu não sei Se eu gosto Desse desenho Solto no peito Assim Do nada Sabe Tipo Todo roxo O negócio E do nada No peito Tá rosa Mas é uma roupa bonita A maquiagem Já é uma maquiagem Mais trabalhada Né Ela é bonita Ela lembra Assim de cara A Carmen Farala Drag Race Espanha Gostei muito Desse brinco dela Que é um brinco Que pega na orelha toda E o topetão Tá lindo Né Eu vou Eu vou amar Eu vou amar Essa daqui Gente Não vou chuchar Não Essa daqui Tá amada Né Tá amada Tá amada Divinity Vamos ver o que a Divinity Reserva pra nós Né E chegou a vez De Electra Bionic Pra mim Ela é a maquiagem Mais bonita Da temporada Sem sombra de dúvida Também a bicha Tem uma cara Que ajuda Né O cabelo Tá super bonito Eu acho que poderia Ter um pouco mais De volume E o vestido É lindo Né Gente Esse vestido é maravilhoso Vamos combinar Todo Trabalhado na pedraria E a luva Também tem Esse trabalho De pedraria Tá incrível Colar Brinco Eu achei esse leque Preto Básico Desnecessário Na mão Se você não tá Na balada Com calor Não precisa de leque Gente Fizesse um leque De plástico Ou então Fizesse um leque De plumas Com pedraria E tudo bem Agora aquele leque Saara Basiquinha Achei chostado Mas eu amei Demais Vou chutar Umas aí Das finalistas Viu Porque por esse look Por essa cara Por essa Polish Tô achando Tá Tô achando Que ela é Forte aí na parada E chegou a vez Se o Diabo da Espada Mary Streep Se inscreveu Gente Essa bicha Quando eu olhei Eu falei Gente Ela parece A Mary Streep Enorma Eu não tenho Um bom Desavô Quando vem Com Eu Olha Sem birra Eu achei Que o cabelo Parece o cabelo Dela mesmo Num botou Não deu volume Era assim Uma cara enorme Com cabelo chupado Cabelo que você vai pra academia Não né amiga Dá um pulminha a mais A roupa É muito bonita É muito bonita Mesmo Eu amei A maquiagem É uma maquiagem Meio CD Eu não gosto Dessa coisa De drag Que usa a boca Principalmente Quando você não tem boca Usa a própria boca Gente aumenta Você é drag Para com isso Você é boba Para Mas Eu gostei muito do look Acho que o look Entregou muito Então por esse motivo Eu vou amar Mas a maquiagem Do cabelo Macei bem meia boca Gente Sei Sei bem fraco Vai tuto Não fica aqui Tuto Fica travadinho Deve estar com fome Ela está com fome Está querendo sair Mas não toma mamar Come ração Entendeu Depois Vamos lá Próxima Próxima Farida Kants Farida Kants Está parecendo um galo Né Com esse negócio Na cabeça Você fez uma crista A roupa é bonita Bem bonita Mas eu não sei Se eu usaria Essa parte de cima Azul Por cima dessa outra roupa Que já era tão bonita Acho que ela poderia Ter feito dois looks Sabe Não necessariamente Ela precisaria Estar com esse body Que é lindo Também Trabalhado com manquinha Por cima desse macacão Que é um escândalo Que já tem essa Ombreira Tem umas Tem um negócio Ih tem uma Que é tipo O pé grande Ali no joelho O lado assim É meio cacto Mas é bonito Agora eu não gostei Que a máscara Tampou a cara dela inteira Ela ficou Tudo bem A testa ficou curta Mas ficou ok Não estou podendo Falar muito de testa Hoje não Não estou podendo No caso Mas ela ficou sem queixo O negócio ficou Lá na boca Com a carinha assim Redondinha Chatadinha Não gostei disso não Tá Vamos ver a maquiagem dela A maquiagem está bonita É uma das maquiagens Mais bonitas também Eu vou amar ela Viu A Farida Couch Vou gostar aqui Que ela também vai chegar Como final Ela é bem bonita Mudaria algumas coisas Nesse look Com certeza Algumas Mas eu vou amar Eu vou amar porque tem potencial Né E é sobre isso Tá pensando Que é garota E chegou A old school Né Porque uma velha Quando ela Bate o olho na outra velha Ela sabe que ela é velha E essa daqui Mamu É da minha turma Lá da década de 80 Se não for um pouquinho Antes ainda Agora Vamos combinar Não Evoluiu Como é que pode Gente A pessoa está passada Lá Começou a fazer drag Quase quando começou Junto com o RuPaul E não evoluiu Maquiagem horrível Primeiro que ela tinha que fazer Muito contorno Né Pra dar uma afinada Na rosto Pra dar uma afinada No rosto Tirar papada Enfim Peruca ficou muito baixa Não tem necessidade Podia ter sido mais pra cima Porque tá um cabeção bonito Tá aí o ponto Que eu gostei Dela Essa cabeça grande Volumosa Mas podia estar um pouco mais pra trás Mas a maquiagem Tá toda ruim Falta contorno O olho tá feio É aquele tipo de olho Que tem um côncavo Que parece a segunda sobrancelha Né A primeira no caso Que é a sobrancelha Tá em cima Então é a segunda sobrancelha Não gosto Tá horrível Pelas perucas de fé O que é esse vestido? Eu tô passada Totó não olha Não olha Totó Olha que você vai ter pesadelo Olha Tá horrível isso Gente Pela Ela fez um trançado De tule Porque tule Vamos combinar Né A gente sabe que Experiência do tule Não é boa Nem quando você tá dentro Do programa Dependendo Vamos pensar em misventos Não Não bota um bando de tule Assim Que você Aí você vai na premiere Se apresentar Como você é concorrente Dessa temporada E me vai com Um negócio desse de tule Assim Não Gente Faz isso Não tá horrível Isso aqui Ornaria Pra ela fazer Uma caipira Numa festa junina Uma caipira orgulhosa Com todas as coisas Mas não gostei E aí Cereja do bolo Assim Pra cagar Tipo assim Não tava ruim o suficiente Vou piorar Botou o leque De plástico Do Sarah Também na mão Ah Gente Deixa o leque Pra na hora Que tu tiver calor Pra hora da foto Não precisa Aproveita as mãos A unha Joias Sabe Ai não Não gostei Tá xoxada Mas tá xoxada Assim no nível hard E ouso dizer Que vai ser uma das primeiras Se não A primeira A ser eliminada Eu acho Tchau Como é o nome dela Ivana Vamp Ai morta Ivana Vamp E agora Chegamos A LeRinch A LeRinch Parece uma drag Que participou do Do primeiro Drag Race Canadá Ou foi o que? Ai gente Eu não sei Eu vou buscar aqui Ela depois Se eu encontrar E aí eu coloco Mas parece muito Com a bicha Viu? Parece bastante Inclusive sabe Com quem ela aparece Também Tô andando aqui Com Luna Scarlett Que está na terceira temporada Do Corrida das Blogueiras Inclusive vou deixar link Aqui dos vídeos Analisando os episódios Episódios não Os looks né De cada episódio Do Corrida das Blogueiras Vai ter link aqui Então se liga Tá bem divertido Mas ela lembra muito A Luna Inclusive o tipo de cabelo Que a Luna faz But Mas bem acabado Vamos combinar Eu gostei muito Do look dela Tá lindo Tem uma redpiece Tipo chapéuzinho Ela tá uma coisa de época Mas ao mesmo tempo Tem uma coisa meio Dominatrix Essa coisa de partilhada Eu gostei Eu acho Que o vestido Poderia ser um pouquinho Mais curto Um pouquinho assim Tipo quatro dedinhos Mais curtos Já ia fazer toda a diferença E Pra essa parte da manga Ser um tecido Que desse Mais volume Que tem A gente vê que tem volume ali Mas você vê Como fica meio caído Mas fora isso Tá muito lindo Tá muito lindo mesmo E ela está amada Também Pode ser uma forte candidata A chegar até a final Eu acho Deixa aqui nos comentários O que vocês estão achando Dessa e das outras Tchau Lerinti Lerinti Depois que eu vou ver Como é que fala os nomes direito Porque agora eu vou falando Como eu acho que é Mas é sobre isso E quando eu vi Essa participante Eu fiquei passada Que Tati Broglie Do canal Bicho é Melhor Foi pra Itália E está na primeira temporada Do Drag Race Itália Ai eu tô passada Gente para tudo Quando eu vi essa bicha Luquisha Lubamba Luquisha Lubamba Ó Tem o nome da minha filha Quase Ela Luquisha 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 Lubamba Gente eu olhei pra ela Na hora que eu olhei Falei Gente Tati Depois eu olhei direito Vi que não é Mas é a segunda Ai gente O que eu fiz Não Aqui Mas ela é a segunda Barbada na história Do Drag Race Do Drag Race Num todo Porque a primeira Foi em UK Né Em Londres A primeira temporada Teve uma barbada Agora Tá tendo Na Itália Barbado Eu acho legal Viu Eu acho super Super válido Mas A maquiagem dela Tá muito feia Tati Tá parecendo a maquiagem Da minha amiga Tati No início do canal Bicho é Melhor Porque ela é uma boquiagem Bem ruim Isso eu já falei pra ela Tá Não façam intriga Porque a gente ri disso juntas Tá Mas Tá aparecendo Viu E tá ruim E ela usa a boca dela A boca dela não ficou boa A Tati por exemplo Tem uma boca super bonita Super carnuda Ela usa a boca dela Mas fica linda Essa boca aqui Não ficou bonita não E a roupa Eu achei que tá um look de Paquitas Neurod Mason Sabe Essa coisa assim Meio paquita Mas eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Porque eu queria ser uma paquita Também né A vida vai te levando Pra outros caminhos né But Queria ser uma paquita Olha Eu vou amar Minha amiga Tati Luquisha A loca E Aquela coisa assim eu acho Mas ficou faltando aqui Mas eu vou amar Que num todo Eu gostei E eu acho que é inovador também Sempre ter uma drag barbada Nas temporadas Eu acho que sempre tinha que ter Barbada Mulher Que agora graças a Deus já tem Trans Menino Menina Tudo Tem que ter tudo O tempo todo Toda temporada Não pode ser assim Uma colada Depois do outro Não gente Tem que ter Sempre É sobre isso E ela foi a última A última que vimos aqui São 8 participantes Do Drag Race Itália E o Rieti vai começar No dia 19 Eu não sei se eu vou conseguir Botar esse vídeo Porque hoje é dia Ai calma aí gente Que eu tô sem lente Tô de óculos escuro Hoje é dia 18 Não Na verdade sai amanhã Amanhã que estreia Então esse vídeo Ainda não vai estar editado Pra amanhã Mas vai sair logo em seguida Ai gente Vou ter que correr Pra editar esse vídeo Eu tô sabendo Ai Não vi que eu gira dia 18 A louca Mas enfim O Drag Race vai estrear Eu tô bem ansiosa Porque eu quero ver Como é que é É sempre legal A gente ver A primeira temporada De cada país Pra gente ficar comparando E ver qual que você gosta mais Inclusive Deixa aqui nos comentários Tirando a dos Estados Unidos E o K Que é o Paul Que apresenta Tão a mesma vibe Sempre Deixa aqui nos comentários Qual Drag Race Você gosta mais Depois dos Estados Unidos Ou antes também Nunca se sabe Vai que E se vocês gostam de vídeos Como esse Já deixa o seu like Comenta Compartilha Manda pra todo mundo Que assim como eu e você É abocinada Por Rupaula Drag Race E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham amado Muito Mas muito obrigada Por assistir até o fim do vídeo Eu sou Diva Amor Até o próximo Paz Boa noite 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 Obrigado.